Ele tem apenas 12 anos, mas já é cheio de estilo e tem uma voz Ele é Emmanuel Ferraro, até o nome é de artista O maranhense foi vencedor da mais recente edição do programa Canta Comigo Team Na competição exibida em rede nacional pela TV Record Crianças e adolescentes de todo o Brasil Com idades entre 9 e 16 anos Mostraram seus talentos vocais em busca de um prêmio de 200 mil reais É muito bom você saber que o Maranhão inteiro está torcendo por você E o voto também de ser campeão do programa E eu fiquei muito grato, muito feliz a todo o Maranhão, todo o São Luís e todo o Nordeste O jovem esteve na TV Assembleia e participou das gravações do programa Cultura em Pauta Ao lado do apresentador Emmanuel Jesus Falou da trajetória na música, dos desafios e claro, cantou Muito descontraído, disse que não esperava ganhar a competição que reuniu excelentes cantores de todo o país Não, não imaginava que eu ia ganhar não Eu fiquei com medo porque realmente é muita gente que é conhecido Muita gente canta muito bem também E eu nunca imaginei que eu ia estar lá e ser campeão do programa Eu nunca imaginava nem que eu ia participar do programa Quem dirá ser campeão? O Maranhão se enfrentou dois oponentes de peso no duelo para garantir o lugar na grande final Conquistando os 100 jurados com a canção Sampa, de Caetano Veloso Na final, ele apostou no hit Maracatu Atômico, da Nação Zumbi A escolha deu certo E além de levantar todos os jurados Emmanuel garantiu o primeiro lugar e o prêmio de 200 mil reais E aqui posso aturrar até eletrônico, o Maracatu Atômico Na Maue, na Maue, na Maue, na Maue